Sua bagagem no curso está cada vez maior, não é mesmo? Está quase tudo pronto para praticar os conceitos, ideias e atividades educativas. No entanto, para sabermos se o cuidado ofertado está sendo efetivo ou precisa ser aprimorado, é necessário registrar, monitorar e avaliar. Vamos conhecer esses processos? Começaremos com o registro. Esse é o momento de coletar e organizar os dados sobre os participantes e as atividades coletivas. Mas registrar é importante em qual etapa? Se você pensou em todas, acertou! Ele é essencial desde a realização do diagnóstico do território e dos usuários, passando pelas reuniões de equipe até a execução, avaliação e finalização das atividades. Registrar permite divulgar e valorizar os esforços realizados para a melhoria das ações ofertadas. O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, ambos do Ministério da Saúde, podem ser úteis nessa etapa. Você os conhece? Os instrumentos da Estratégia ESUS, Atenção Básica, fazem parte do SISAB e são os mais indicados para registrar as atividades coletivas na ABS, especialmente a Ficha de Atividade Coletiva. Nela, encontramos dados sobre profissionais envolvidos, local e tipo de atividade realizada, público-alvo, temas abordados, práticas realizadas e usuários presentes. Ela também pode ser utilizada para o registro das atividades de mobilização social e das reuniões de planejamento e discussão dos casos encaminhados para os grupos. Com o registro, a participação do usuário pode ser verificada no prontuário eletrônico do cidadão, facilitando a comunicação da equipe e a oferta do cuidado integral. No SISAB, há outras formas de registrar as ações de cuidado voltadas para a obesidade. Um exemplo é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAM, que permite conhecer o estado nutricional e o consumo alimentar da população, auxiliando no diagnóstico situacional e no levantamento de demandas do território. A ferramenta Mapa de Acompanhamento do Estado Nutricional pode ser acessada na tela inicial do SISVAM e é utilizada para gerar uma lista de usuários que serão acompanhados. Já na fase de atenção especializada, o SISVAM pode ser utilizado para registrar as atividades coletivas. Contudo, ele não dispõe de espaço específico para detalhamento dos participantes e profissionais envolvidos. Nesse sentido, o Serviço de Saúde pode desenvolver formulários próprios para realizar este registro. Os dados obtidos no registro são a base para a próxima etapa, o monitoramento. Vamos conhecer mais sobre ele? O monitoramento deve ser realizado ao longo dos grupos para verificar o alcance dos objetivos, suas metas e realizar possíveis adequações. Por exemplo, o registro contínuo da presença dos usuários e da sua participação nas atividades permite monitorar a adesão e a satisfação. Instrumentos específicos também podem ser utilizados para o monitoramento conforme a necessidade local. O diário de bordo é um recurso muito útil, que possibilita que o usuário, a partir de colagens, ilustrações ou outras formas de registros, relate suas percepções, dúvidas e opiniões sobre as atividades coletivas. É necessário apenas um bloco de notas ou um caderno pequeno. Outra ferramenta é o diário de campo. Ele é preenchido pelos profissionais e permite monitorar os materiais utilizados, as adaptações realizadas nas atividades, a receptividade dos usuários, o interesse, a compreensão, etc. Também é possível acompanhar a adesão dos usuários pelo telemonitoramento. Ele facilita o contato das equipes com os usuários, fortalecendo o vínculo e a adesão e estimulando a reflexão contínua, além de permitir conhecer o nível de satisfação e a intenção dos usuários em permanecer no grupo. O telemonitoramento pode ser realizado por vários meios, como ligações, aplicativos de celular, redes sociais e e-mail. Contudo, o melhor método será sempre aquele que já faz parte do cotidiano dos participantes e que seja possível para a equipe. E a avaliação? Onde entra nisto? Podemos e devemos incluí-la desde o planejamento das atividades até a obtenção dos resultados. Ela subsidia os processos decisórios de implementação do grupo, permitindo a identificação de problemas e a reestruturação das atividades. Porém, atenção! Ela deve ser baseada em métodos e técnicas adequados às características dos participantes, às atividades e aos seus objetivos. Sugere-se que, no cuidado da pessoa com obesidade no SUS, a avaliação acontece em três etapas. Etapa 1. A avaliação da estrutura das unidades e do processo de trabalho das equipes. Ela permite, por exemplo, localizar equipamentos do território, identificar a estrutura da unidade e mapear profissionais que possam apoiar a realização dos grupos. Os instrumentos de avaliação do PEMAC e da AMAC podem auxiliar nesta etapa. Depois de avaliar e conhecer a estrutura e o processo de trabalho, você está preparado para planejar o grupo e convidar os usuários. Então, se inicia a próxima etapa. Etapa 2. Avaliação do perfil dos usuários e dos resultados. O instrutivo sugere o uso do instrumento Estratificação de Grupos para Manejo da Obesidade, que contempla a avaliação dos estágios de mudança e da auto-eficácia. Questões importantes para o sucesso do tratamento. A partir dessas informações, deve-se eleger os resultados de interesse para acompanhamento, pois eles permitirão identificar se os objetivos e metas foram alcançados, chegando então na etapa 3. Etapa 3. Avaliação dos encontros pelos participantes. Essa avaliação permite verificar a percepção sobre os encontros, incluindo se as abordagens foram compreendidas, se despertaram interesse e se os temas impactaram as escolhas alimentares. Na avaliação, podem ser utilizados instrumentos quantitativos, qualitativos ou uma combinação dos dois, sempre evitando perguntas indutivas ou com opções de respostas restritas. Vamos praticar um pouco? Entre os dois modelos de perguntas a seguir, qual delas você considera mais adequada para identificar a percepção dos usuários sobre uma atividade educativa? Pergunta 1. As nossas discussões de hoje te ajudaram a compreender quais alimentos devem estar mais presentes na nossa alimentação e quais devemos evitar? Sim ou não? Pergunta 2. O que as nossas discussões de hoje agregaram para você? Vejamos. A primeira pergunta produz uma resposta mais direta e fácil de quantificar. Porém, não permite muito espaço para a manifestação dos usuários. Além disso, não contemplaria as pessoas que têm uma opinião intermediária. Já a segunda questão, por ser aberta, é mais propícia à discussão e à reflexão, gerando informações mais abrangentes. Outro aspecto importante é a autoavaliação da equipe. Ela permite que os profissionais reflitam sobre o seu papel no planejamento e na viabilização das atividades, bem como sua condução e avaliação das mesmas, contribuindo para o aprimoramento do cuidado. É importante que as equipes tenham uma atitude crítico-reflexiva sobre os processos de trabalho, visando reconhecer dificuldades e fortalecer o que foi bem sucedido, além de identificar demandas de educação permanente. Ufa! São muitas informações, não é mesmo? De fato, registrar, monitorar e avaliar não são tarefas fáceis. Muitas das propostas apresentadas nesta aula já fazem parte dos sistemas de informação do SUS. É importante potencializar o uso desses sistemas para fomentar políticas públicas e recursos para a unidade. No capítulo 4 do instrutivo, está disponível um fluxograma que sintetiza os momentos para registrar, monitorar e avaliar as atividades coletivas com sugestão de instrumentos. Tenha em mente que a sua escolha e o momento para aplicá-los depende da sua realidade local. Finalizamos por aqui. Na próxima aula, falaremos sobre as estratégias educativas e a abordagem dos usuários com a obesidade. Até lá!